O Jornal da Justiça está de volta para falar de um inquérito aberto para investigar se os gastos com saúde estão sendo divulgados pelos municípios do Amazonas. O Ministério Público Federal no Amazonas instaurou um inquérito para verificar a adequação de municípios do Estado, as normas relacionadas à transparência e controle sobre recursos públicos federais destinados à área da saúde. A transparência da gestão fiscal dos gastos com saúde vai ser analisada de acordo com a origem dos recursos em 44 municípios localizados na área de atribuição da Procuradoria da República no Amazonas. O MPF quer saber se as administrações municipais possibilitam amplo acesso público e, em meio eletrônico, as principais informações referentes à aplicação das verbas federais destinadas à saúde. Os municípios têm 30 dias para responder os pedidos de informação.